António, olha a gente que está hoje aqui no Cabo de Raminho, fica registrado para sempre no dia 9 de Setembro, passei aqui no Cabo de Raminho e mais o António, que dizes António? A Pação, a Pação! Antigamente eu tinha estas escaleiras que morava, tinha casas ali para cima Aqui morava a Tia Nara Tia Nara aqui Vinhas para aqui pequenina António, foi muito Tia Alveira, quem é o Tia Alveira e o que é que era a vocês? Casou com o irmão do meu pai Ah, o Tia Alveira casou com o irmão do teu pai Sim A gente sempre conhecia, tia, o Tia O Tia Alveira Sim E tu vinhas para aqui Eu morava na Salveira e da Salveira que veio para aqui E tu vinhas para casa dele e mais teu irmão? Sim Vocês vinham da Canaá dos Morros para aqui não era? A Madalena, a Nélia, o Luís, o Alveira nasceram na Salveira e o João já nasceu aqui Sim E tu lembras-te dele ainda ter aqui o Moinho? Oh sim Lembras-te dele estar ali a trabalhar no Moinho? Sim, oh sim O Talvez tinha uma traquinha que levava as sacas da farinha e trazia mil e trigo Ah Às vezes a gente chegava aqui ou estava aqui a trabalhar a Moinho e o Moinho tinha que estar no lugar alto para fazer o vento Ah o Tia tinha ali umas velas de pá não era? Ah é assim Ah Então vinhas para aqui mais o Jozoa Vinhas para aqui mais o Jozoa Para essa canadinha acima Mais para lá mais não mais para lá mais Vamos ver Vamos ver Vem! 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 Amém. Música 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 Ai tantas horas que o Tialven passou aqui Tantas horas Tanta gente que esteve aqui neste moinho Tanto que se trabalhou Tanto que se trabalhou É assim mesmo Tu estás a trabalhar forte Que para daqui a bocadinho te dá fome Para isto como é Olha aqui o António no velho moinho Tu chegaste a vir para aqui Brinquear com o teu irmão? Sim Já fiz em 70 Em 70 Há 50 anos Há 50 anos Esse moinho estava aqui a trabalhar Tanta história Tanto tempo passado Tanto que se moeu milho e trigo aqui Neste alto aqui Neste alto aqui do Do Cabo do Raminho Aqui a vera Tanto que o Tialveno já morreu O Tialveno e a mulher e Tanto que viram este mar aqui De inverno e de verão É a vida Os cerrados de milho E naquela altura também trigo Vinhas Também havia aí vários cerrados com vinhas E aí Em 50 anos passa-se muita coisa António fica arrastado aqui Que tu veste aqui no moinho Tialveno Quando tu veste Para o mês que vem Quando tu veste lá em Teloar Tu a veste isto E aí caramba E olha eu ali no moinho É o velho moinho O velho moinho Já foi importante Isto é que mais gente Somos importantes Enquanto temos a fazer coisas A trabalhar E na atividade Depois Quando a gente fica Na reforma Acaba-se tudo E quando for agora para o inverno Eu vou vir aqui Zó António olha essas pedras Estão aqui dentro da tua mão Estão aqui dentro da tua mão António O António é que meteu essas pedras Está aqui dentro da sua mão E aí que dia Isto é a mão da antiga Vamos simbora senão daqui a bocadinho O moinho já está aí com as velas a trabalhar Com as velas Se te deixar trabalhar muito Daqui um ouro esse moinho está pronto A receber milho e trigo O António comeu umas amoras Ficou com uma força de bozões É isso agora Era só meter aí umas velas Um bocado de pano e ala milho para dentro E aqui era a porta Era aqui era a porta Esta pedra estava aqui em cima E a tua mãe chegou a vir para aqui também António E o meu pai O teu pai também chegou a estar aqui Vinha visitar o tia Alvén Ou trazer qualquer coisa para aqui Sim A gente vinha lá por cima Vocês vinham ali para o caminho de Tráspico Sim a gente vinha A gente chegava Ia para cima para o canal dos morros onde a gente tinha os porcos E atravessava da salveira Numa canadinha E vinha sair aqui Onde está-se a casa E se o pessoal corrisse tudo a pé Não era? A gente esses detalhes Havia atalhos para tudo Não era? É havia atalhos para tudo Havia atalhos para tudo Os lados de iso rosa Por canal dos morros Para aqui era mais longe A gente estava lá em cima da salveira A gente afetava muito Aham Depois a gente tinha que estar tarde Era o caminho mais curto Oh António isso em cinquenta anos mudou que são dos parados As coisas em cinquenta anos mudaram Agora a casa está igual Está na mesma Sim tem aí casas que ainda E é assim Pá olha tivemos aqui então neste dia Já sabe que visitaste o velho moinho O velho moinho O António me deu-me para trabalhar O António me deu-me para trabalhar Daqui uns tempos António eu vou vir aqui E vou mostrar-te aquelas pedras ali que tu me tens Exato António olha elas aqui Olha elas aqui e olha elas aqui E aí pá estão ali da minha mão Já viste como é? Se tivesse mais Eu voltar a rolar mais Não tu Se tivesse aqui mais um hora o moinho ficava pronto Eu não sei se tu te lembras também naquele tempo que estás a dizer E a serrada aqui era o Tilaranjo Era uvas Era uvas lembras? Sim era uvas Eu cheguei a vir para aqui E mais a minha avó Aqui para esse serrado vindo de mar para o Tilaranjo Estou a ver os filhos A Gabriela também aqui A gente aqui na brincadeira E aí pá e a minha avó veio para aqui para esse serrado Vindo de mar Isso era um serrado ainda grande aqui com uvas Olha uma pequenininha que a gente gostava É para lavar o porco É pedra mole É pedra como é que chamava pedra Mais devagarzinha Era Que era para a gente lavar o porco É o Tilaranjo matava muito porco ali E o meu avô com salve já que metia a faca Ah sim E aí assim pá Temos aqui a Ilha Terceira toda fresca Cerrados de milho O milho está forte Temos no fim de verão mas Isto esteve sempre verdinho De vez em quando chovia Isso está a correr para os lavradores Nunca faltou erva E a nossa Ilha sempre com essa verdura E agora vamos comer uma cozinha não é Antônio? É O António está se criando Tu não queres levar mais 45 anos sem viste cá Antônio? Não não Se agora lá uma vez Dois em dois anos não Antônio? Dois em dois anos já lá para a terceira Que a vida passa É a reforma Quantos anos falta para a reforma? É a falta de dois ou três Dois ou três anos e que mais seja vindo aqui de ano sim ano não não é? Vai Amazã Amazã nosso Senhor Amazã nosso Senhor Amazã nosso Senhor Que morreu por toda a gente E a mim não me tens amor A mim não me tens amor Que morro por ti somente Que morro por ti somente Que encontrei a bela aurora Que encontrei a aurora Olubu, Grigio, Sabata Olubu, Grigio e Dejango Olubu, Olubu, Olubu Olubu, Olubu, Olubu Olubu, Olubu Está para cima ou está para baixo? Está para cima Está para cima Já saímos agora do moinho de alveno Queria já meter o moinho para cima Começou a tapar o moinho Já queria tapar o moinho Até agora estou jogando A gente vai comer uma coisinha Ou simbora Está na hora Sabata, Dejango e O Gringo Os três Os três da velha guarda Aí se não entrar Olha cá estamos Hoje para terminar o dia O António está aqui na sua casa de campo Aqui nos biscoitos Está a passar aqui umas férias boas E neste dia nove Hoje é nove, não é? Dia nove de setembro Já damos umas voltinhas por aí Já fomos comer a cozinha ou caneta E o António agora vai descansar a cozinha Dormiu uma soneca E hoje começa a festa da serreta Também, não é? Hoje começa a festa da serreta Para ti Para ti, oh imigrante E vives longe e distante Da tua pátria primeira Percebe 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 com amizade Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Percebe Percebe com amizade Percebe Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Percebe 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 Percebe